já fez o aquecimento aí meu amigo, minha amiga, então vem pro campo, hora de falar de futebol aqui no canal, esporte total, futebol, repercutir a derrota gremista lá no Maracanã e a consequência desqualificação ou não ida para a final da Copa do Brasil, deu Flamengo, hein? A manchete é essa, com vitória por um a zero, Flamengo se classifica então para a final, deixa o like aí, se inscreva no canal, acende o sininho, aquela coisa toda, compartilhe, dá uma força pro canal aí, hein? Dá uma força pro canal crescer e trazer mais e mais futebol. Acesse nosso site também, formatudo.com.br barra esportes, link aqui na descrição, aqui tratamos automobilismo, motociclismo, esporte de combate e claro, nosso amado futebol. Tá aí a festa do Flamengo, nesse gol aí do Arrascaeta que eu já vou contar aqui pra você, né? Teve bola na trave e dois gols, claros perdidos por Suárez, né? Que com certeza também definiram como seria essa partida. Quem não faz leva, né? Assim que funciona no futebol, apesar de o Grêmio jogou bem, principalmente no segundo tempo, melhor que o Flamengo inclusive, mas o Flamengo também lutou, né? E acabou sendo beneficiado pela vantagem que já tinha, né? Dois a zero, o jogo, a decisão com certeza foi lá em Porto Alegre, lá que tudo começou e lá já estava praticamente encaminhado devido ao placar e que era largo, né? Dois a zero. Então vem comigo, vou passar aqui o gol de pênalti, eh coletivo de imprensa com o técnico Renato e demais detalhes pra você dessa partida. Bom, em um Maracanã então lotado, né? Setenta mil espectadores, o quase isso, né? Com apoios e protestos, o Flamengo fez então valer a vantagem conquistado em Porto Alegre ainda ampliou com gol de pênalti convertido pelo Arrascaeta. O jogo foi muito disputado, o Tricolor fez bom enfrentamento no no primeiro, né? E foi superior no segundo tempo. Foram dois lances de gol perdido por Soares e ainda uma bola na trave com o Ferreirinha. Só esses lances aí que se se um entra já pode mudar a história da partida, mas o se não adianta, né? Tem que converter. O e o polêmico pênalti, né? Vem então para jogar um balde de água fria na tentativa gremista. O pênalti foi bem similar àquele pênalti contra o Bahia, né? Que lá não foi marcado e aqui foi, né? Então fica essa questão da arbitragem que é realmente lamentável, a falta de critério que se tem eh no futebol, né? E quando tem subjetividade no esporte sabemos o que acontece, né? Mesmo lamentável. Possivelmente não mudaria a história do jogo a essa altura, né? Quando o pênalti foi marcado e convertido, já estava no finalzinho do jogo, né? Mas, né? Não é correto isso aí. Subjetividade não faz nada bem no futebol porque abre espaço pra muita coisa, né? Muita interpretação, mas enfim, daqui a pouco falo mais sobre isso. O atual campeão, né? O rubro negro, mantém escrita contra os gaúchos e avança a nona final da competição. Adversário da decisão será a equipe do São Paulo. Vamos ou vamos pegar aqui as palavras do Arrascaíta sobre a fase atual do Flamengo. Palavras dele. Momento difícil, a gente sabe que quando ganha o assunto é Flamengo, quando perde é Flamengo, sempre vira tudo em torno dessa grande instituição, não só no Rio, mas no mundo todo, a gente vai sair fortalecido, às vezes acontece coisas no futebol, é difícil pra todo mundo, a pressão muito grande, num instante eh pro outro pode acontecer qualquer coisa, mas a gente já resolveu entre o grupo. Tá aí palavras do autor do gol de pênalti, né? O Arrascaíta. E aqui a questão da do pênalti, né? O Bruno Alves, zagueiro do Grêmio, desabafou sobre a arbitragem. Um grande jogo competitivo e o juiz marca um pênalti desse. Eu só queria entender que contra o Bahia, nas quartas de final, quando o Bruno Vini cabeceou e não deram um pênalti, era o mesmo lance, é só comparar e acabou eh estragando o jogo, eu só queria entender a falta de critério que é pênalti pra uns e pra outros não, é o que falamos agora há pouco, né? Essa é a parte lamentável do futebol, né? A parte triste do nosso futebol. Eh o que mais temos aqui? Felipe Luiz, lateral esquerdo do Flamengo, falou sobre a a unidade do elenco na classificação pra final da Copa do Brasil, né? Temos que voltar a ter força do grupo. Eh essa união que o grupo precisa ter pra conquistar. E aí sim, vamos conquistar a torcida para o nosso lado. No momento está tudo separado, mas nós vamos conseguir trazer a torcida pro nosso lado. Vamos ao gol então, eh sempre aqui no nosso vídeo nós trazemos os gols na era partida, fica aí, daqui a pouco também a coletiva com o técnico Renato, né? Aqui o momento do VAR, daqui o lance, né? Bola, a bola pegou na mão sim, né? A bola tocou na mão, mas é a questão, né? Outros lances iguais, o pênalti não é marcado, né? E aqui é, então fica essa falta de critério, ou é ou não é, né? É a tal da subjetividade que eu falei antes três, duas vezes, né? Não pode ter subjetividade aí fica, ficamos sem saber qual é a regra e quando não cê sabe qual é a regra, como eu disse antes, muita coisa pode acontecer, né? Então tá aqui o único gol da partida com auxílio do VAR. Tá aqui o pênalti convertido, eu não vou passar aqui a o gol por causa dos direitos autorais, né? Mas primeiro link na descrição, se clica aí, você pode assistir, tudo que cê tá vendo na tela está neste link. Esse aqui é o resumão, né? Sempre após as partidas, o resumão dos jogos aqui no canal pra você. Por enquanto somente dupla Grenal, mas quem sabe no futuro, dependendo do seu like aí, seu compartilhamento. Quem jogou o Grêmio veio com Gabriel Grando, João Pedro, Rodrigo Eli, Bruno Alves e Reinaldo. Vila Sante, Bitelo, Carbarro e Cristaldo. Ferreira e Soares. Soares sendo muito criticado agora pela falta de gols, né? Já vou falar mais sobre esse assunto. Entraram o Iturbi, entrou o Galvão, o Galvão, é o João Pedro Galvão, né? O Pepe e o Bessosi. E a coletiva, né? Eu sei que quando termina o jogo, se ganhou, você vai pra festa, se perdeu, você não quer nem saber na hora, né? E outro dia, você sabe que no canal tem também a coletiva de imprensa pra você assistir. Tá aqui ela, não vou colocar vinte, são vinte e dois minutos. Eu fiz um resuminho aqui, coisas que o Renato disse, abre aspas, o foco total agora é no Brasileirão, todo mundo diz que o Botafogo já é campeão, mas no futebol eu já vi muita coisa. Não é fácil jogar aqui com setenta mil pessoas, perdemos o jogo em Porto Alegre. Logo, Soares vai voltar a marcar, Gabigol também, recentemente ficou dez jogos sem marcar, disse Renato. E jogamos igual pra igual com o Flamengo, quero ver qual equipe vem aqui e faz isso. No finalzinho também ele foi perguntado sobre a questão do da falta de critério da arbitragem, ele gesticulou bastante, se você quiser ver aí no finalzinho do vídeo, o Renato falando sobre a falta de critério da arbitragem. Último jogo do Grêmio tinha sido esse, né? O Grêmio virou sobre o Fluminense na arena, se você perdeu a resenha tá aqui, é só você clicar. Último jogo do Inter também, Inter perde virada para o líder. Tudo, tudo aqui vira vídeo e também tem o link no site, né? Você pode ler ou assistir, né? Se quiser assistir, os cards estão aqui pra você, né? É... Nosso Pix tá aí na tela, você pode doar qualquer valor nessa causa, quiser nos auxiliar, é... nesse trabalho, se você gosta da nossa forma de contar as notícias, nosso Pix tá aí na tela, são duas chaves, você pode colaborar. Também navegue pelo site, tem muita coisa interessante, assuntos gerais e, claro, esporte. Próximos jogos, no Inter pela Libertadores, é terça que vem, jogão, hein? Bolívar e Inter, às sete da noite, no Hernando Siles. Pelo brasileiro, sábado tem Inter e Fortaleza, às quatro da tarde. E domingo também, às quatro, Santos e Grêmio. E pela Copa do Brasil, já era, né? Não tem mais Grêmio na Copa do Brasil, afinal, agora será, então, São Paulo ou Flamengo, Flamengo ou São Paulo, a decidir ainda, os jogos já tem data, dia dezessete de setembro, daqui a um mês, é o primeiro jogo da final, certo, amigos? Repercutido aqui, então, essa derrota gremista, não deu, né? Mas podia ter dado, né? Fica no C, né? Só que o C não ganha a partida e não ganha títulos, né? Acabou o sonho gremista na Copa do Brasil. Fica essa imagem aí pra você, com vitória por um a zero, gol de pênalti, pênalti polêmico, marcado pelo VAR, mas que, repito, dificilmente mudaria a história da partida, mas poderia mudar, né? Cansamos de ver, já em cinco minutos, fazer dois gols, né? Era possível, né? E o Grêmio tava dominando a partida nesse momento, então o pênalti deu, jogou o baldo da água fria nessa tentativa, né? Então eu digo dificilmente mudaria o resultado, mas dificilmente o quê? 70%, mas sempre tem 30% de chance e o jogo só acaba quando termina, né? Infelizmente, esse pênalti sem critério aí no VAR acabou estragando qualquer possibilidade gremista no final, mas também, verdade seja dita, o Grêmio não marcou antes quando podia ter marcado, como eu falei antes, dois lances com o Soares e um com o Ferreirinha na trave, né? Foram três lances que se faz ali, muda a história, talvez, da partida, né? Certo! Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Valeu, um abraço e até a próxima! Tchau, 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 tchau!